Ok, essa é a rua. A média daqui está por volta de 300 mil dólares. 240 mil, acho que vai ser moleza. É uma habitação multifamiliar. Parece um apartamento. É, pois é. Unidades. Esse é o que estamos procurando. Estamos chegando... Nossa, deve ser aquele lixo ali na frente. Tem muito lixo nesse lugar, hein? Bom... Tá uma bagunça. Fala aí, Tarek. E aí, Jeff? Como é que você está? Caramba, bastante lixo aqui, né? Sim, foi uma venda de confiança. Dá pra ver que foi abandonada há muito tempo. Ai, que loucura. Minha nossa, hein? Jesus. O que é que está vendo com o piso, hein? É, e a casa parece que está inclinada. Pois é. O piso está afundando. Nossa, olha que rachadura, hein? Olha essa rachadura. Vamos ter problemas com a fundação. Vamos olhar os fundos. Está fedendo pra caramba, hein? Olha esse bilhete. Por favor. Use a lixeira em vez de jogar no canto. O quê? Bom, se a gente for olhar a casa toda, eles jogaram lixo em todo lugar, não só no canto. Está fedendo pra caramba. Ok. Eu vou vomitar. Reforma total. Ok, Jeff. Pode olhar aqui. Reforma total, dois mil dólares. Ah, caramba. Isso está fedendo mesmo. O bom é que tem só um banheiro. Sério? Isso está horrível. Está muito nojento. Pois é. Eita, temos concorrência. Com médias altas, um preço baixo e outras pessoas interessadas nessa casa, teremos que ser rápidos se quisermos consegui-la. Muito ruim, gente. Nossa. Nossa. Essa é a menor cozinha que eu já vi. Literalmente. Arrancar todas as coisas velhas, novos armários, bancadas. Vamos gastar provavelmente cerca de oito mil. Esse quintal é bem grande. É um desastre completo. Olha só isso, gente. Lixo por todo lado. Cercas caídas. Percebeu que a garagem tem um buraco enorme? E aparentemente alguém não acreditava em latas de lixo. Alguém? Aí. Esse é o quintal todo. Não pode ser. Nossa. Ai, meu Deus. Isso tudo está completamente sem uso. Lembra quando a gente estava dirigindo e vimos uns apartamentos e complexos em todos os lugares? Pode ser. Quer dizer, isso seria uma mina de ouro se a gente pudesse construir uma coisa assim nesse lote. Estamos falando de um valor bem alto. Vamos garantir que a cidade vai ficar bem com o zoneamento primeiro. O problema é que não vamos ter tempo de descobrir se a cidade está bem com o zoneamento antes de fazermos uma oferta. Minha visão dessa propriedade mudou completamente. Vejo uma grande oportunidade. Se pudermos construir outra casa aqui que seria um aluguel para a casa da frente, podemos comercializar com uma casa multifamiliar. E o futuro proprietário pode pagar sua hipoteca com a renda da unidade dos fundos. Ok, quanto acha que vai custar para reformar aqui? Então, pelo que podemos ver até agora, você está olhando para cerca de 40 a 45 mil. Temos problemas que podem surgir, principalmente com as fundações. Precisamos levar isso em consideração. Tá, essa casa tem muito potencial. A casa em si é pequena. As fundações, obviamente, têm um problema, mas tem um quintal enorme. Se houver uma maneira de entrarmos aqui e construirmos uma segunda casa ou uma unidade multifamiliar, poderemos fazer centenas de milhares se tudo der certo. E esse outro cara que esteve aqui antes, ele está lá fora há cinco minutos no telefone. Deve estar fazendo uma oferta. Estão pedindo 240 mil, estão vendendo de 360 a 380. Acho que por 240 faremos a oferta a preço total, mesmo com os possíveis problemas de fundação. Eu acho que nós vamos fazer um lucro. Acho que esse cara aqui quer comprar a casa. Acho que ele está fazendo uma oferta e acho que precisamos agilizar. Alô? Oi, como vai? Aqui é o Tarek. Falei com você hoje cedo. Ah, claro. Tudo bem? Estou bem. Eu só queria que soubesse que estamos aqui na propriedade em Buena Park. Acabamos de olhar com o nosso empreiteiro e queremos fazer uma oferta. 240 mil em dinheiro. Ah, que bom. Mas eu queria avisar que a gente acabou de receber uma oferta bem acima do preço da tabela. Bem acima? Bem acima. Tá bom, espera um segundo. Um segundinho aí. O que você quer fazer? Quer mesmo essa casa? Bem, não queria antes, mas agora se pudermos construir unidades lá atrás, lógico que eu quero. Tá, se a gente realmente quer, devemos entrar forte com tipo 280 mil. Que tal 270? Ok, vamos tentar. Acabei de conversar com a minha esposa aqui e gostaríamos de fazer uma oferta de 270 mil, o que está bem acima do preço. Tá, isso é muito bom. Olha, eu vou verificar com o meu cliente e eu te retorno ainda hoje, tá? Ok, perfeito. Tudo bem. Depois de alguns vai e vem, finalmente conseguimos a casa por 272 mil. Se pudermos transformar isso em uma propriedade de várias unidades, vai valer muito a pena. Nosso empreiteiro Jeff foi ao departamento de licenças da cidade e vamos encontrar ele agora para descobrir o que disseram. Oi, e aí, cara, como está? Bem, e vocês? Bom, já estão trabalhando, hein? É, começar logo com isso. Então me conta, quais são as novidades com a prefeitura? Você pode construir uma unidade múltipla aqui, mas se você quer construir, tem que ocupar a propriedade a fim de alugar a outra parte, entendeu? Por sermos investidores e não proprietários ocupantes, não podemos construir. Não podem construir. Quer se mudar para cá? Não. Nem pensar. E temos outro problema. Nós demos uma olhada na fundação daqui e é pior do que onde pensavam. O quê? A fundação está afundando na frente, no lado e também na traseira. Vai ser um grande trabalho. Toda casa tem que ser montada. Quanto isso vai custar? 20 mil. 20 mil? O quê? Qual é a média para uma casa desse tamanho? Não importa, 20 mil dólares para a fundação. Isso é metade do orçamento inicial da reforma. Então estamos olhando para... 60? É isso mesmo? Uma reforma de 60? 65 mil dólares? 65 mil. Ótimo, nosso orçamento subiu quase 50%. É o que... Tudo que podemos fazer agora é adiantar a demolição e consertar essa fundação. Que louco! Que louco! Ô meu Deus, olha para essas formigas. Está vendo as formigas? Amor, pode vir aqui O que acha de remover essa parede aqui e deixar tudo aberto? É, é uma ótima ideia Beleza, perfeito, vamos nessa Estamos acima do orçamento nessa reforma Precisamos vender por um bom preço É uma casa pequena, maximizar a planta sempre que pudermos ajuda muito Às vezes você tem que gastar pra fazer Amor, pode vir aqui